Tô aqui com o Tinho, aqui ó, Tinho Morgana, Riacho Massaraquê na inauguração da Massataca OTA UBS 24 horas Massataca OTA Parabéns ao prefeito, hein? E a Keiko OTA também Todos os vereadores estão envolvidos A gente fez vídeos desde 2015 e estamos na luta também, junto com a Keiko OTA E conseguimos, graças ao prefeito Ricardo Muniz Dá um like nesse vídeo antes, junte-se a nós